O mês de outubro é intitulado Outubro Rosa e nesse mês várias instituições, Secretarias de Saúde investem e fazem campanha de combate ao câncer de mama aqui no município de Tio Rolim de Moura o primeiro local a ser decorado com um manto rosa como vocês vão acompanhar nas imagens é aqui a comunidade Nossa Senhora Aparecida Igreja Matriz no centro da cidade já decorou, como vocês podem ver a Nossa Senhora Aparecida ali com um manto rosa com o objetivo de chamar a atenção da população de quem passa por aqui para esse mês que é o mês de combate é o mês para chamar a atenção das mulheres e dos homens também quanto ao câncer de mama ao passar pelo centro da cidade de Rolim de Moura é difícil não ver de longe a imagem de Nossa Senhora Aparecida com um manto rosa o Frei Cleide Marvilela vai explicar o objetivo já é uma tradição porque isso nós fazemos todos os anos já pelo menos há uns 4, 5 anos colocamos o manto rosa sobre Nossa Senhora para lembrar do outubro rosa outubro rosa que tem como objetivo chamar a atenção para a questão do câncer de mama que é um dos tipos de câncer que mais matam mulheres no Brasil e no mundo a igreja faz parte da sociedade e o objetivo é alertar a população ela tem um compromisso com a sociedade como um todo então nós participamos deste momento colocando esse manto rosa ali na Nossa Senhora Aparecida nesse ano de pandemia não haverá palestras mas durante as celebrações será reforçado sobre a importância de se prevenir e fazer os exames necessários geralmente a gente fala nas missas nós sempre na humilhia no momento da fala do padre a gente sempre fala o mês passado falamos várias vezes sobre o setembro amarelo sobre a questão do suicídio e geralmente a gente comenta assim nas missas então tem um manto e a gente sempre chama atenção durante as missas e aí e aí